Seja o meu carro, até que enfim, mano, podia entrar nesse lugar aqui, hein, tá doido, tá difícil, hein, mano, vixi, coringa, taxista, velho, tá deixando o like no início do vídeo, quem deixa like é o cara certeza, hein, tem que deixar like, você é taxista mesmo? Eu sou, sou, tá igual um coringa aí, pô, é, é que eu faço cosplay, ah, pode crer, mas o cara deixa eu trabalhar assim? Ah, mano, o cara não liga não, mano, se você ligar, aí o próximo, tá ligado, eu tiro, ah, pode crer, é que é meio estranho, tá ligado, pode dar medo isso aí, né, mas tá ligado que eu não vou pagar 110 pau não, né, você nem disse no seu pai, aí, tá mentira, o cara já tá em 100 empurrada, mano, é ruim, aí, marca aí, aqui, Vou só pegar minha moto ali na garagem ali, mano, já vou ter que voltar aqui pelo negócio, vixi, sei lá, mano, que parada essa tá usando, só pegar ali a parada, carai, velho, que taxímetro o cara é esse? Tá em 200 conto, mano, entendi, meu amor? Aí, 200, hein, velho, eu passo a conta aí, 28,16, valeu, irmão, valeu, vou fechar a porta aí, vixi, fechou não, vou ter que voltar lá, velho, eu quero pegar os negócios lá, mano, Mentira, esse carro daí logo, pô, ô, mano, vamos ali na garagem, tem que comer sua mãe hoje aí, hein, bora, vambora, 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 tem que voltar lá, mano, tem que pegar minha moto, Opa, minha boa, eu falei, e aí, ô, você tá com meus negócios lá ainda, tá, né? Tô, tá tudo lá em casa, eu só tirei o lockpick, porque a gente usou já, tem problema? Pode crer, não, tá de boa, tá de boa, é como se fosse o aluguel aí pra vocês, é, pode crer, só te perguntar, tá querendo algum bom negócio aí, tem? Pode crer, pode crer, pode crer, quanto é que tá os negócios aí, tá mesmo valor ainda, aumentou, diminuiu aí? Não, não, não falou, não, não falou, vou fazer o seguinte, que é, porra, tá um short, vocês, sim, mano, não pode, que isso, velho, pega mal, tá ligado, de longe, assim, Pode ir, longe, mano, de sorte, tá de boa, depois tá de boa, vai que esse cara entra aqui, sei lá, pode tá de boa, e cadê o outro aí, mano, cadê o chefe de vocês? Tá não, mano, essa hora ele tá sumido, hein, velho, essa hora ele tá descansando, essa hora ele tá descansando, De boa, de boa, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, mano, Antes eu tenho que arrumar alguém, mas antes disso também, o que que eu vou fazer, eu vou lá na polícia, eu quero ver como é que eu faço pra tirar o porte, Porque eu já tô limpo já, velho, então eu já vou tirar o porte logo também, esse negócio, sem perder tempo, ixi, Eu podia até perguntar aqui pra esses caras aqui, né, será que é uma pergunta aqui, precisa nem de muita coisa, não, velho, Ixi, já vai levar o cara ali? Ah, senhor, fala aí, senhor, eita, Ô, policial, só uma pergunta, Pelo amor de Deus, meu Deus, socorro, 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 como é que eu faço pra tirar o porte, Tem que ser Vai naquele aplicativo XCORD lá Procura um policial federal lá Instrutor de porte de armas lá Só mencionar eles lá que é só eles mesmo Só eles mesmo? Procura lá no Twitter Tem um instrutor da polícia federal aí Aí você vai lá na DTF, entendeu? Correto, correto Mas se eu quiser fazer o teste logo Ali, eu já posso fazer o teste Chegar lá pra ele já com o negócio pronto? É só federal Primeiro eu tenho que neles do mesmo jeito Sim, só com eles mesmo Mano, chega véi Parece criança Sim, sim Quem quiser um eu te dou um aqui Tem um na viatura ali Tem aqui, tem aqui Valeu Caralho, esqueci, mano Falou com os caras ali sem capacete Os policiais estão batendo no cara ali Estão batendo, estão batendo no cara ali O cara fez nada Eita porra, eles pegaram o cara lá em cima Que é a demissiva É foda isso aí Caralho, com os dois pneus furados os caras foram Que isso, mano? Coringa? Não, mano Tem dois pneus de VTR furados ali, mano Eu vi ali, os caras estão andando com aquele carro ali ainda Eu não vai conseguir mais não Onde eles estavam no supremo ali? Os caras estão sendo espancados ali pela polícia Aonde? Tem havendo alguém de casa preto aí? Ah, você tá tirando Vai lá, vai lá Eles não estão fazendo isso com o meu amiguinho não, né? Eles não estão fazendo isso com o meu amiguinho não, né? Eles não estão fazendo isso com o meu amiguinho não, né? Vai lá, tio, ajuda lá Falou, tiozão Para nem saber quem é tu Lararí Oi Então para mim eu tenho que falar com o federal, velho Eu sei que tem agência da polícia federal aqui Calma aí Eu vou lá Se tiver alguém lá a gente adianta isso aí Se não tiver Eu vou ter que arrumar alguém para vender o negócio para mim Não, pegar dinheiro Cadê? É aqui, ó Polícia Federal Vou deixar minha moto estacionadinha aqui Ah, tem uma garagem aqui Aqui embaixo Vou subir no prédio aqui, velho O prédio é público, né, mano? Ixi, tem ninguém, olha Faz aí, olha Tem ninguém, ninguém, ninguém Alô, alô, alô Alô Senhor É, para cá já é tipo prisão Tá ligado, a gente tem que ficar por aqui mesmo, velho Deixa eu ver o que tem aqui Alô Já pedi, já Algum instrutor de tiro da PF disponível Perguntei Se aparecer alguém a gente vai Eu acho que não vai ter não, velho Isso aqui vai ser uso Vai ser igual médico, mas a gente vai ter que ir Vai ser mó luta para achar esses caras Que merda Olha, essa mensagem é ruim para nós, hein Os caras estão mexendo nos moradores Tá vendo que não tem ninguém na rua? Então não adianta nada eu fazer a parada agora, né, velho Vou fazer um cortezinho aqui, então, guys, ó Vai dar ruim isso aqui O que eu posso fazer é já comprar um negócio Eita, porra Tá montando aí, mano Tá com dinheiro, hein Então Tá muito rico, porra Caralho Vocês são o que? Banda de forró? De fã? Como é que é? Irmão gêmeo Você é o que? Banda de que? Irmão gêmeo Mas você não tem nada a ver com o cara, porra Como é que é irmão gêmeo, vocês dois? É irmão gêmeo, rapaz Eu nasci antes e depois Ah, pode crer, pode crer SDV da Deep Web, porra Pode crer, mano Vocês estão ganhando dinheiro como, mano? É para comprar essas porra, cara, assim? Ele fica Vai dar irmão, tá ligado? Aí ele... Tá, mano Mas o que vocês estão ganhando dinheiro assim Para comprar essas paradas aí? Ah, fácil É... Trabalho leiteiro Mecânico? Leiteiro Leiteiro, porra Leiteiro não dá dinheiro não, mano Gostinho, uai Você tá louco, porra Tem um trampo melhor aí, pai Que você pode comprar uma moto dessa aqui Eita, porra Pode comprar uma moto dessa aqui brincando Eita, como é que é esse trampo aí? Mas ele tem que saber se é esse que é fazer É isso que sabe, mano Olha, o cara acabou se atropelado ali Depende Depende, chega aí, então Chega aí, dá a volta Mas já achei dois caras aqui, velho Dois é melhor do que um, mano Dois eu nunca testei não Ele parece ser irmão gêmeo, sua porra Então é igual o outro, velho Só falta entrar aqui e ser roubado desses trouxas Tomara que não seja policial também, agora Se for, mano Mano, tem umas luzes vermelhas Que porra é essa, mano? Sei lá o que é E aí? Como é que é o trampo aí, mano? Fala mais alto aí, mano Como é que é o trampo, porra? Ah, o trampo é de um jeito aí, velho De um jeito aí que você vai ganhar o dinheiro mais rápido, velho E aí, mano, tá achando o que esse cara quer fazer agora, foi com nós, viu? Vamos vazar Vocês que sabem Não, porra Embora eu fui pagando dinheiro, velho Pode crer e essa escuta aí no seu ouvido É porque nós tem um radinho, porra Eu e ele aqui, ó Nossa, tem um radinho Tem como só dar uma revistada antes de falar com você qual a parada? Tem, porra Tem, porra Demorou, não Tá, só pra ver Deixa eu ver aqui, mano Um martelo Pode crer, mano Deixa eu ver tu aí também, cabelão Deixa eu ver o que tem aqui Um martelo Pega leite com martelo, mano Pega leite com martelo, é o que vocês pegam? Não, porra Não, porra Martelo é pra nós poder cabrar as plantas Oxi Aí é foda, hein, mano Então, segue aí, segue aí, segue Não vou falar mais ali Eu quero ver quando entorta a roda da nossa moto E nós dá umas marteladas aí pra Pode crer, pode crer Mano, eu vou usar esses caras aí, tio Eles que vão vender um negócio pra mim Aqui você fala muito baixo, velho O Itani fala pra estar com o ovo na boca Não dá pra entender, velho Mano Tá uma luz vermelha, não sei o que que é não Tá tudo desligado aqui, velho O negócio de luz, ó Não sei o porquê não Deixa os caras seguir Deixa os caras seguir Eu vou pedir pra alguém verificar eles Pra ver se tá tudo ok, mano Deixa eu dar uma mensagem aqui Passa uma vermelha Eita porra Vamo aí, vamo aí Mano, que explosão faz isso aí, velho Cuidado aí, velho Cuidado aí, velho Cuidado aí, mano Vou subir aqui, vou subir aqui, velho Que luz chata, velho Deixa eu ver aqui se eu mando uma mensagem Cinco minutos Pode crer, pode crer A gente vai ter que dar uma espécie Vamo ali, vamo ali, vamo ali Cheguei Ah, esqueci de trocar a bermuda, velho Pô, mano, não pagou com a antena nessa moto Paguei, paguei nada, mano Tô te falando que esse trampo aí Deve ser pegado de graça a moto aqui, mano Caralho Deixa eu dar um papo aí, não Depois ainda tá arrumando até um carro Vamo pra cada um de vocês aí de boa Tu viu? A prefeitura tá dando um golfe Vou... Vou revistar eles lá, pode ser? De boa, de boa Só revista, só pra ver se eles estão lá com o SPF De boa O cara vai fazer isso pra mim ali Vou subir na parede ali, irmão Vai só verificar vocês aí, tá de boa, vai ficar tranquilo, né? Não sei, né, mano? O cara tá com aquela paradinha no ouvido ali Eita porra, você tem que derruber a placa aqui, velho Não, é porque eu gosto árvore O cara fala, não dá pra entender, vai passar o ovo na boca, velho Seu parceiro ali engoliu o ovo quando era pequeno, velho Pô, mano, eu acho que sim, velho Não dá pra entender nada que ele fala, tio Você também tem o martelo, irmão, pedreta, né? Sim, ele diz que pega leite, mano Não sei nem que pega leite com o martelo Mata as vacas? Vira de frente, irmão Não, pode ser de vez em quando Como é que é teu nome aí, irmão? O meu, o meu é Arthur, cara É o quê? Arthur Arthur Pode crer E o nome do teu amigo ali? É o quê? Paulo É, tu não sabe o nome do seu amigo? Não, pô, é Paolo É o quê? É Paolo, irmão, Paolo Ah, o outro ali fala alto, mas não dá pra entender Esse aqui fala baixo, pô, não dá pra entender porra nenhuma Os dois tá sem nada aí Pode crer, pode crer Só dá com o martelo aí, né? Ah, não sei quem não pega esse martelo aí Chega aí, chega aí Vou ter que esperar o rapaz chegar aí com o negócio E aí? Fala aí Cheguei, cheguei Particular ou aqui mesmo? Aqui, aqui, cheguei Aqui é meio... Meio estranho Não, pode que é rapidão É, me faz o seguinte aí, velho Me arruma... 45 mil aí, de negócio aí 45 mil já Acho que vai ser até um pouco mais barato Demorou Seria... Seria 30 Daí da... Que a matemática é como Ih, qual foi o cálculo aí, velho? Calma Caralho, volta pra escola, porra Meia hora pra fazer o cálculo, mano Rátil, zó Passa o negócio aí, velho 42 mil 42 mil dá quanto? 30, pode crer Dá mais dinheiro Beleza, vou lá pegar Não tá comigo não Tá, tá Tá ali na minha casa Deixa eu passar a grana aí logo Deixa eu ver 2607 2607 Isso aí Isso, chegou, chegou Demorou Vou lá buscar Vai aguardar aqui? Vou... Vou lá com você lá Pegar lá Ah, chega aí então Espera aí, espera que eu volto aí Ô, se quiser esperar Vem mudar a cor da moto? É, mudei, pô Vambora, vambora ali Se pegar o negócio Mano, esse aqui Eu tô vendo que vai dar errado Esse aqui, velho Esqueceu que eu moro no esconderijo? É, vai lá Vou descer com essa moto ali não Isso aqui, eu fico aqui Quer que eu passe tudo pro seu? Bate na moto Passa aí, passa aí Cuidado que eu acho que tem coxa aí na cidade Tranquilo, tranquilo Passe aí Debocha ainda lá Vou contigo Bora Deixa eu ver ali na frente se tem alguém Pera aí Vai Mano, que luz chata essa aqui, velho Que fica atrás agora, velho Vambora, vambora, vambora Tá até no tiro aqui em cima Oxi, cruzado aí Já achou já um maluco pra você já? Já dois Já revistaram tudo Fizeram tudo já? Já, já Cadê os dois aí, mano? Vou dar um negócio na mão deles aqui Se dane Fiz esse carro aí Pô, mas eu fiquei sabendo aí Mantenha a segurança de vocês Mantenha a segurança de vocês Mantenha a segurança aqui de vocês Tranquilo, tranquilo Então, então Deixa eu falar pra vocês aqui Eu vou dividir a parada aí Mas você já sabe como é que funciona Já, já Já entendeu como é que funciona? Já, já Já, já Se for uma pega que você usa, hein, mano Não tem nada com isso não Já, já, já Mas depois a gente dá um jeito, um pouco pra cada aí Opa Já Não sei que era tiro, calma aí Não, não Não quis ir pra cara, tá ligado? Bora, lavander Demorou Vou ficar atrás aí, mano Vou ficar tranquilo Beleza, beleza Pegou o rosto deles Já, já Já, já Já, já Tô ligado Vai que ele mete a perna em você aí Nada, nada Esses caras aí eu já vi Os caras já viram ele Toda cabaça Valeu Vambora, vambora Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Tem que fazer dinheiro, velho Que luz chatinha, velho Calma devagar aqui nessa favela Que pode dar ruim Vocês estão vendo que voltou o NPC? O que ele tá vindo ali? Os NPCs estão voltando aí, eu acho Carro Só não pode meter o louco de do nada aparecer um carro Mas nessa região sempre tem aí, mano Só olhar aí Caralho, dois idiotas, mano Por que que eu tô achando que isso aqui vai dar errado, velho? Eu tô levando a mão de dois idiotas Porra, aí vai quebrar se a gente vem aí na rua Que tão dormindo tudo, pô Não, não, é horário Daqui a pouco vem Só esperar um pouquinho Ué, mano Os caras tão fãs com aquela mulher ali Tá comprando tudo Eita, porra A mulher não tá comprando pra revender aqui? Caralho, como assim, velho? Como é que vão vender tudo pra mulher ali? Já era, acabou Já acabou Sobrou três aqui, mano E o outro? O outro? O outro? O outro? O outro? Então eu junto os dois ali pra vender o resto, caralho É, mas aquela ali não quer comprar mais Ah, então já tá bom Já tá bom já Vamos voltar lá Vamos voltar lá Caralho, a mulher comprou um monte de coisa ali Já acabou, velho Tinha três e dois Vamos voltar Vamos voltar pra ele não passar esse dinheiro aí Faz o seguinte, faz o seguinte Passa as paradas aí Passa tudo aí A gente vai lá pra aquele local lá de novo E resolve lá Que me mata um pouco mais rápido Já consigo chegar mais rápido, ó Caralho, tem 15 ainda, porra É, então Puta que pariu, velho Esse cara vendeu tudo Tem a metade aqui ainda, velho Vambora daqui, vambora Vai reiniciar o servidor, velho Que merda Deixa eu voltar mais rápido lá Pronto, cheguei aqui Cheguei bem rápido Tranquilidade, tranquilidade Vou ficar por aqui mesmo, né Eu sou burro Vou lá pra garagem Depois eu só pego Deixa aqui E aí, padrinho Tranquilo, tranquilo 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 Tá, tá tranquilo por aqui, mano Tá de boa Como é que tá? Ah, os azulzinhos vêm aí Dar um... Dar um estilo aí perto aí, tá ligado Ih, rapaz Mas vão vir aqui agora não, né, velho Não, agora não Já faz um tempinho já Uma hora aí Uma hora e meia Pode crer Pô, é só te perguntar Vem uns caras me perguntando Sobre mim aqui, velho Tipo... Por você? É, uns caras com a motinha O cara tá com as duas blusas igualzinhas Parece gêmeos Só na blusa O cara é... Pinta de advogado assim? Ou não? Não, não Tá mais papel rapado mesmo Sem dinheiro mesmo Ah, ô, ô, ô coisa Pô, e a porra Só que eu tô com três... Quinze negócios aqui Eu tinha que vender essa parada, velho Antes de descer, mano Não tem nada aqui na favela mesmo? Nenhum? Nenhum, mano Pode dar uma volta aí, ó Não tem nada Tá liso Pô, e aí? Como é que vai resolver esse negócio? Tem que ver com... Com Jesus aí, tá ligado? Tem que rezar aí Pra ver se... Após Jesus, eu não gosto disso não, mano Deixa eu ver aqui Visão... Visão ali do Iti Prito Vai ali pra frente ali, ó Dá uma visão pra lá Beleza Oh Vai de crema Porra, agora ferrou, mano Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Não tem como, se... Porra, botar na casa pode dar ruim também, velho Caralho, mano Esse vídeo reiniciou, guys E aí os caras não tão aqui, mano Lógico que eu voltei um pouquinho depois também Ferrou Mas... Os caras não tão aqui, mano Aí quebrou, velho Oh Deixa eu aqui guardar o negócio Essa, vou ter que me arriscar, vou deixar aqui E eu dou uma volta por aqui Interfone Se eu achar alguém, eu pego e vendo Tomara que ninguém venha na minha casa Deixa eu tirar essa roupa aqui, né, mano Joga muito no Corinthians Corinthians Corinthians, velho A roupa do Corinthians agora Tem muito carro passando aqui Tranquilo Vazar, vamos vazar Mas tava dando tiroteia aqui Eu vou... Tem que falar com a advogada Vai estar por aí daqui a pouco O cara tava no hospital, as ideias Deu alguém pra ele Porra, de novo, tô sem moto agora, velho Pega lá, chega lá a moto com o cara lá, mano Vai lá, rapidão Ô, padrinho Padrinho Tá ouvindo aí? Calma aí, não Tô falando contigo aí Ou de... Ah, fala aí, fala aí Mano, vai escolhendo pela cidade aí, mano Que vai ter um evento aqui de UFC, mano Quem ganhar vai pegar uma arma aí Aqui agora? Daqui a pouquinho, mano Só tô preparando a parada aqui Mas vai ser no campo ali? Vai ser no campo ali? Não, vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Deixa eu falar com o cara aí Deixa eu falar com... Vou ver um preço aí pra entrada, tá ligado? Calma aí, velho Aí quem ganhar na porrada vai ganhar uma... Uma... SMG aí Que dá pra tirar em cima da amostra, tá ligado? Caramba, velho Vou participar disso aí então, pô Vou botar meu nome ali Quanto que é esse vídeo aí que você tá vendo? Vou ver, rapaziada Vou ver na hora aí, mano Só brotar Daqui a pouco eu vou avisar aí Mas vai ter segurança, né? Que se os caras chegarem aí, pode dar um... Não, vou... Vou gerar e revistar, tá ligado? Vou revistar pra ver se alguém tá com arma Sou com inglês, essas paradas aí Se tiver, tá fora, tá ligado? De crer Se eu ver alguém por aí, eu aviso os caras aí Mas eu sei que... Vai avisando aí Essa briga não é legal Então eu vou ficar avisando por aí, meu Ah, pode crer Só se eu conhecer o cara, de boa? Valeu, vai Tranquilo, tranquilo Cara, vai ter luta livre que vale uma grana Então vamos ir, mano Acho que eu vou pegar essa parada, fi Deixa eu... Cadê? Cadê? Tá aqui Eu tô aqui, porra Caralho, tem uma moto ali no céu, mano Oxi Tô ficando um doido ou tem uma moto ali subindo e descendo Caralho, cadê ele? Oh, me dá uma carona ali, velho Pô, tá Pegar minha moto lá? Já é Tô de parafã aqui Ah, eu quero nessa, né Eu, mano Se estiver por aí, você some, fi Apesar de álcool Tá tudo bem em casa Eu tenho 15 daquele negócio ainda Não consegui, velho Não acho ninguém aí, velho Aí é foda Bota os olheiros pra trabalhar Que eles trabalham, velho Nossa, é louco Cheio de carro na rua Ah, que porra Quase Aí Vou contigo Vou voltar contigo Tranquilo, tranquilo Eu vou ter que rodar por aí pra ver se eu acho alguém por aí, velho Tá difícil Eu acho qualquer coisa, eu tenho uns contatos aqui, mano Calma aí Não tem contato aqui Mas dá alterna os caras de bis, né, mano Eu lembro que eu comprei a minha bisinha no início Quando eu cheguei de viagem Primeira vez aqui Vou dar uma XTzinha aqui, que a XT é mais discreta, mano Eu vou andar, eu vou procurar Você vai fazer o que agora? Eu vou ficar na favela Tu vai querer alguma coisa? Ah, eu tenho que procurar lá, meu Tenho que vender os negócios lá Quer que eu procurei contigo? Vamos indo, vamos indo, hein Tá bom, vamos lá pra favela Deixa eu guardar minhas coisas lá Bora lá Vamos pra favela Vamos lá pra minha casa Ai, mas ali, ali, ali Oi, oi Se tiver algum carro no meio do caminho A gente pode tentar pegar também, né Sim, sim, sim Bora, bora Bora Eita, porra O carrinho virou um negócio Ih, o cara não tem pé e tem tênis Que porra é essa? Tá doido isso Não sei O cara não tem pé e tem tênis Bora, vambora A gente vai atrás de ver se acha algum americano E também se tiver carro, já era Ixi, tô arrumado Tu troca um bagulho pra destracar carro? Quer trocar roupa? Tira a máscara aí Eu não tô com nada aqui não, pô Primeiro eu vou tentar achar Se eu achar eu vou lá Beleza, aí eu marco e tu vai lá pegado Exatamente, exatamente Fechou, fechou Vamos aí Vamos aí Vou procurar, vou procurar É, mano, rodei, rodei e não achei um cara, mano Um cara pra terminar de negócio Então o que eu vou fazer? Vou lá no campinho Vai ter um negócio lá do evento lá, velho UFC Vou lá, filho Vou tentar ganhar essa grana aí, filho Grana não, né Ah, mas aí eu pego venda ela E troco por grana, velho Tá de boa Vou passar aqui no bequinho aqui Que eu não quero tomar porrada Mas não Já tô sentindo um lag Já tô vendo que aqui tá lotado de gente Se liga aí, ó Vamos lá, vamos participar da nossa lutinha aqui, filho Ó, falei o quê? Carai Olha o tanto de gente aqui vai participar da luta, velho Meu Deus do céu Ai Eita porra Cuidado aí, mano Ai, carai A moto ali do outro lado Tinha um samurai pra mudar remédio ali Vai comprar bandagem, cara Vai comprar bandagem, cara Ah, eu tropezei um caralho assim aqui Ah, é? Vai começar já a parada? Vai não, vai não Tô chamando os caras aqui, tô chamando os caras aqui Tô chamando os caras aqui Demorou, devorou Vai participar com a bandagem, ele já tocou lá Tu vai participar, filho? Vou, vou, vou participar Ô, coloca o capazinho de volta aí Fazendo favor pra gente Pra sociedade brasileira aí Que isso? Vou botar um cabuzinho Valeu, vai Fica de boa Você não tá de souco em inglês não, né? Não tá na... Não ajudaria aí não, né? Nada, nada, nada Vem comunizar, amigo Cuidado a voz aí pra cima, rapaziada Lógico, né? Pô, você vai atirar o que na arma? Vento, filha da puta? Que isso, mano? Fala mesmo aí não, hein, John Ixi Tô aqui, mano Tá uma lutinha aqui pra que eu não vou participar, mano Não vou passar tempo ali na rua do táxi Não vou passar tempo na rua do táxi Ih, vão denunciar, mano Isso aqui vai dar ruim ainda, hein Pô, meu Você acha que pode dar ruim aqui, parça? Tá ruim, velho Não vai, não Tá cheio de... Tá cheio de cara aí olhando aí, mano Ah, pode crer, pode crer Ai, mano Cara, eu vou ganhar, velho Vou avisar se eu ganhar E eu vendo aí Pô, eu posso falar com você Pô, eu tô em desvantagem Vou lá no México Ver se eu consigo Valeu, mano Vamos durar um minuto aí Vai nada Vou no lixo Ai, ai, ai Eu quero saber quem é que vai vencer essa parada aqui Vai ser eu Eu, velho Eu, quem? Deixa eu passar ali no hospital rapidinho Que senão eu tô em desvantagem, mano É, pior que eu também tô Fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Aproveita, passa a deixar uma rapaziada Fala, rapaziada Aproveita aí Vou postar 50 minutos na tua cabeça aqui Da rinha dos crios aqui, filho Tá bom Vou pro hospital Vou no hospital ali Já vou voltar aqui neles aqui, mano Você falou que aconteceu o que lá na favela? Sei lá, mano Os caras estavam botando um carro atrás do outro lá Aí explodiu a porra toda Aqueles carros todos que estavam lá explodiu? Não pegou ninguém, não Não pegou ninguém, não Não pegou ninguém, não Nossa Senhora Vou lá, nossa parada lá Beleza, deixa eu ver aqui então Pera aí Ah, ele tá falando que vai ter aí, ó Pô, falta que eu não achei o médico lá, velho Viu, como é que vai ser? Vai ser agora Quer ir pra lá? Tá, vamo lá então, vamo lá Vamo lá, vamo ver como é que tá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, não achei médico Vai ser assim mesmo, velho O carro vai pegar fogo Tá pegando fogo ali ainda, hein Vou deixar aqui meu carro Minha moto, filho Deixar minha moto aqui, troca Será que dá? Vai explodir os carros todos aqui, velho Vou sair na porrada com os que quiser Foi, foi Como pô, velho E aquela cura? Você não guardou não? Você usou aquela cura? Isso aí, não, não Não, tá lá Puta, eu tava a dela, velho Que o resto você não vai conseguir carregar Fui lá no hospital Tinha ninguém lá, velho Tinha ninguém lá, velho Você vai buscar lá? Busca lá, buscar lá Sabe Ah, beleza PayPal trans Caraca, olha isso, velho Explodiu tudo, mano Porra, aquele carro pegando fogo ali, velho Com medo de explodir, velho Que porra é essa aí, mano Vê sirene aí, velho Que porra é essa, doido 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 Que porra é essa, vem sirene, velho Tá ficando doido Ô, coritiano Tá precisando de alguma ajuda aí? Que isso, velho Que que é? Você é médico? Eu não É só preciso de ajuda de médico Ah, tá Eu tô me seguindo ali, velho É, tem um médico trabalhando no hospital Quero ver quem cair aqui, velho Tem um principal três aí? Ô, mano Você vai dar ruim, velho Não tem médico aí, não, velho Por quê? Não tem médico Que viado Aqui em cima Não tem médico, mano Tem, não Fui lá, não tem viado Não tem médico, não É assim Não, velho Sem médico não rola, não É, pô Calma aí Vamos ver Deixa eu ver se consigo falar Sem médico não dá, não, velho Pra fazer essa parada, não Então, vê aí Rapaziada Calma aí Tá ligado? Vamos lá no braço do menino Tá geral de boa aí De saúde Tá geral de boa Saúde aqui, YouTube Tomei ruim de saúde aqui Vamos lá Sete cabeças aqui, ó Vamos lá Quem que vai querer Quem que vai enfrentar quem aqui? Vamos lá Olha o de framego aqui da minha frente Mas e o médico? Já conseguiu o médico já? Lógico, pô Aqui ou eu aqui? Fez com a cena de tag Eu vou dar um remédio aqui então, pô Fala aí, fala aí Vambora, tem médico? Dá pra ir, mano Eu quero pegar Tem quase esse cara aqui, tipo Pode ser qualquer um aí, mano Se tiver medo aí Então vamos lá Eu vou Eu vou Eu vou Calma aí, calma aí Tem que chegar mais um aí Tem que chegar mais um aí Não tá certo Vai querer lutar não Vai querer lutar não Vai querer lutar não Pera aí, vem aqui pra frente Tem ali, chama ele lá Chama ele lá Tem quem tá de colete aí não, né? Não, eu tô não Se tiver, vai perder 2 mil de graça Ai, você tem remédio? Mano, isso aqui tem que ser rápido, velho Olha esse caputinho Só não custe Vai lutar também? Tu vai lutar? Vambora, tio Vambora, mano Isso tem que ser rápido, velho Sim, você vai? Aí, fechou, tem 8 Aí, o último, amor Último a ser nocauteado Vai ficar com uma micro SMG E 160 balas, suave Como é que vai ficar todo mundo? Vai ficar com uma SMG? Não, esse cara aqui de máscara, quem? Só esclarecer Vai ter todo mundo contra todo mundo, é isso? Todo mundo contra todo mundo Sim É tipo É tipo Aquele lá Aquele parada lá Mano, isso vai dar ruim demais, velho Esse cara vai querer vir em mim, velho Porra, aí eu vou perder essa porra, velho Pode estar aqui, ó Mano, é melhor adiantar isso aí, velho Esse cara gosta de caguetar esse negócio Pode subir, pode subir Pode subir, pode subir Vai subir, irmão? Sim, revir Pode subir, pode subir também Vai encostando aí no corremão do lado do outro aí, que nem se a gente tava lá embaixo Tá aí, tá ligado? Vai subir no corinth Não, não, mano Vambora 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 Esse soco inglês aí, padrinho Dá pra mim agora, hein Eeeh, soco inglês, mano Eeeh, soco inglês, mano Dá pra mim Soco inglês no corinth Não, não Soco inglês vai ser desfilarcado Encostalinho Encostalinho, encostalinho Encostalinho, encostalinho de corinth É, aqui é pouquinho pra trás, meu patrão Sobe mais aí pro campinho Vai começar aí Bora, bora Vai, sobe, sobe, sobe Vai subir no campinho Lá o cobrador vai chegar lá Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora É um tanto de gente aqui, velho Isso vai dar muito errado, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Corre, é, corre pra aquecer, pô É, corre pra aquecer, rapaz Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Geral aqui faz uma rodinha pra rezar, tá ligado? Olha a casa ali, velho Vai alongar, senhor Vamos alongar Legal aqui, tá ligado? Dá todo mundo uma voltinha aí, todo mundo cercando aqui o campinho, rapaziá Vambora, vambora Porra, ficar na minha frente, caralho, tanto espaço Fica direitinho aí o capuzinho Então, chega mais perto aí, rapaziá Tá todo mundo me ouvindo? Cê Cê Vambora, vambora Vai alongando aí, vai fazendo yoga Que eu vou explicando a parada pra vocês Ah, entendeu É, então Tem dois jeitos Que que cê prefere? Fazer chave de dois, tá ligado? De boa Ou ir todo mundo contra todo mundo Tá ligado? De dois é melhor De dois é... Olha só Tem um negócio, mano De dois vai demorar, hein É, cê é parado Queria fazer um negócio rápido, tá ligado? Tem que ser rápido Que isso aqui é... Tá ligado? É outro legal não Eu acho mais legal, tá ligado Aquele filme lá que tem Amazing Runners, tá ligado? Que... Tá da hora, velho Caralho, tanta gente chegou aí, mano Deixa eu contar quanto cê tem que envolver a taxa, tá ligado? Porque não é nada de graça, tá ligado? Caralho, tem que pagar, mano Tá aqui Um... Três... 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 Tá fazendo isso aí, mano É, vambora Vambora, vambora Vambora, mano Tá demorando demais isso aqui, velho Ó... As regras Não vai poder sair da linha branca Se sair da linha branca Do campinho Se sair pro lateral Se sair pra linha de fundo Vai tomar bala, hein Vai tomar bala, hein Vai tá desclassificado Caralho Vai tomar bala não, pô Só desclassica aí, velho É... Só o campinho só Pode sair não Se vira, se vira Se sair vai tomar bala Vambora, rapaz Vamos batalhar aqui Dá o quê? Um minuto Um minuto E vou dar o rajado Deixa eu tirar a minha mal daqui Mano, a gente atirar pra cima Vai tá... Eu vou ficar parado nessa posição aqui, tiozão Ixi Quando eles atirar pra cima Tá valendo, velho Caralho Isso aqui Meu Deus Que eu tô fazendo aqui Vambora, vambora 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 Vocês pediram pra tá na favela A gente tá aqui agora Ixi Chegou o cara louco ali, velho Tomara que não tenha polícia, velho Vambora 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 Fica perto não, caralho Quem tiver aqui dentro vai tomar porrada Fica avisado, filho Mano, a estratégia vocês saibam como é que é, né mano É fugir, velho É fugir do soco, tio Na hora que ele der a rajada, já era Tô O cara chutando a bola Puts Começou, mano Começou, começou Começou, mano Começou, mano Começou Eu vou dar um reato desse cara aqui E caralho, caralho, que ajudaria aqui? Que? Que isso? Já foi? Já caiu, mano. Isso não vale não, mano. Que isso? Que isso, mano. Caralho, que porra foi essa, mano? Você é fraco, porra. Já caiu, mano. O cara tá de foco inglês aí, velho. Tá, não, tá, não, tá. Acho que o cara já foi, já foi dois. Ah, qual é desse mano aí, mano? Dei um monte de retão nele, velho. Pega o cara, né? Mano, isso aí tá errado, velho. Não tem como, não, mano. Tá batendo os caras ali. Por que eu caí rápido, velho? Perdeu até o caminho de casa, cê viu? Perdeu até o desse. Todo mundo tá lá ainda, velho. Tomei três só caí. Faz sentido isso não, mano. Ih, caralho, que caralho. Tá na ajuda ali, é sincero. Pô, por que que eu tomei três soca e caí, velho? É... Tava tudo, pô, normal, velho. Meu rapaz, tava no soco inglês, né? Ah, eu tomei três soca e caí, velho. Quando finalização, o cara tá com soco em inglês, tá ligado? Três caras foram pra cima de você. Ih, tu viu a esquiva ali? Caralho, caralho. Isso aí tá muito estranho, doutor. Esse cara até agora não caiu, só eu. Isso aí é estranho. É, cê não tá muito forte não, rapaz. Tá precisando fazer academia aí. E isso, rapaz. Nossa, eu mago todo dia correndo esse campo aqui. Ih, cara. Vê esse tiro aí, ó. Vê esse tiro no meio do campo aí. Ih. Que isso, mano? Só eu caí, velho. Aquele branco já foi. Aquele ali já foi, aquele ali já era. Ih, ih, ih. Isso não faz sentido não, mano. Deitou, deitou. É só chutar, é só chutar agora. Ih, caiu não, caiu não. Ô, mano. É bom verificar nesses caras aí. Não faz sentido eu cair com três socos, não, mano. Três, cara, foi... A gente é melhor todo mundo, pô. Pô, tem um cara ali que tomou mais de 35 socos, mano. Vai ter cinco... Pô, esse gatão de colete ainda tem, doutor. Acho que não, hein. Olha lá, olha lá. Ah, não sei lá, mano. Caralho, mano. Não teve nem graça, velho. Mano, ele tá de pé até agora. Que isso, cara? Pô, o cara é bom de... Aí, padre, vem cá, vem cá. Pô, não fez nada, mano. Na moral, alguém tá com soco inglês, velho. Eu senti um com ferro no outro, velho. Sentiu um ferrinho aí, velho. Alguém tá com soco inglês, velho. Relaxa, vai ter outro, velho. Relaxa, vai ter... Vai ter as próximas edições aí, rapaziada. Tá tranquilo, na próxima edição eu vou estar com o outro. Olha lá o outro, doutor Sucro, velho. Toma logo um retão na cara, fi. Toma logo um retão na cara, fi. Oi, amarelo, tudo tranquilo aí? Vai se ferrar, velho. Pô, eu tava fazendo uma troca. Só competição. Sai de perto da linha aí, sai de perto da linha aí. Sai de perto da linha aí. Não, não, é assim, mano. Sai de ser quebrado, velho. Caralho, tem um cara solitário lá do outro lado, velho. É que, mano, a paradeira... Quem é isso aqui? Quem é isso aqui no chão? Gente... X1, X1. Quem chegou tá ligado antes, falei... Tem uma rodinha de carro lá, só que ficou de tudo, mano. X1, mano, quero ver, hein. Cadê? Tá correndo... Eita! Eita! Eita, mano... Eita! Eita, mano... Caralho! Eita, cara! Eita! Eita, cara! Eita, cara! Eita! Caralho, velho! Que vencido, velho! Que vencido, cara, velho! Ai, mas isso aí... Vai ter troco só aí, mano. Pô, já tomei um 3 soco e cair, mano. Ninguém caiu com 3 soco, mano. Que porra é isso aí, velho? mas você deu um soco eu dei 4 socos no veinho ali mano depois tomou mais 50 e não caiu eu tô treinando errado eu vou começar a treinar direito tu pagou a taxa aí? o que que é? a taxa vai ficar aí mano? taxa vai ficar aqui? de novo? mas todo dia segurança? deixa eu ver quando tu pagou aí? não tem nem 7 dias isso aí que eu paguei qual é o seu nome? Tonhão caralho esse cara todo dia mano porra de taxa fui roubado aqui dentro tem que pagar taxa ainda aí ô tiozão tu parou a última quinta e vence hoje vence hoje? vence hoje dia 12 do 2 vou esperar o cara chegar com o dinheiro aí que eu pago puta que pariu agora tem que estar pagando pra esses caras pra mim ser roubado ainda dessa merda vocês não pegam o negócio de volta não né? oi? vocês não pegam o negócio de volta aí não né? depende abaixo do que eu comprei né? tem que ser né? quanto que você comprou? é eu comprei 14 mas quanto tu tem? tem 15 aqui então eu vou compra esses 15 por 14 mil aí caralho quanto é que é aluguel? 10 e 14 mil mano legal? quanto é aluguel? na verdade aluguel é quanto? aluguel é acho que é quanto que é aí ô chefia? 15 15 por semana mas ele vai pagar hoje a gente vai ver se hoje talvez dá um dia assim pra ele deixa eu pegar pra gente aqui só no meu time dá 10 dias pra ele uma semana dá 10 dias pra ele tá pagando toda vez também eu vi aqui na mão não acredito? exatamente pô eu dou essas 15 aqui mais 5 então beleza ainda tô com negócio na Nike até em Corinthians pode ser então? pode pode manda 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 uns 15 aqui tá noido vou ficar com esse troço aqui não mano vou logo me livrar disso aqui você é louco tiozão porra tive mó prejuízo hein mano puta que pariu esse aqui viu tranquilo vou deixar aqui no fogão na falca tá louco tio vai ver depois fica tranquilo nada tá caralho aí pensa poxa aí sim investiu muito na casa meu pai quando estreguei aqui tava só o reboco mano da casa muito aparito trabalhando né mano trabalhando é pouquinho aí mas só pra não ficar com essa porra aqui que a polícia vai devia ir atrás aí dessa porra sim sim deixa eu ver aqui só um minutinho eita que tirei esse meu bom é cuidado aí mano cuidado pega aqui no fogão só um minutinho tranquilo só um minutinho agora aí tiro velho meu Deus do céu e vocês gostam que eu fique aqui nessa merda né mano só pipoco rolando aí você tem ó deixa eu fazer aqui pra tu 15% já pra fechar de boa de boa deixa eu fazer só esse cálculo aqui só um minutinho esse cara armado da minha casa parece que você se mantém agachada isso pra não ocorrer alguma coisa aí prejuízo aí pra tu tranquilo aqui tem polícia aí é por volta da favela mas fica tranquilo os caras estão do jeito de boa caramba vou ter que trocar de roupa então você vai tá lucrando aí 35 mil e 625 de boa só quanta mocaria aí você precisa de giro na mão 24 giro na mão carai tio aí valeu chegou bem chegou valeu irmão aí valeu vamos aproveitar ali da grana nós valeu filha da puta ou seja resultado final eu perdi dinheiro que delícia puta que pariu carai acabei perdendo dinheiro nessa merda vai pra casa do caramba tá safe tá safe agora a gente pelo menos tá limpo não tem nada dentro da casa alguém mandou mensagem aqui de boa de boa vou sair da casa aqui né mano não tem nada de errado mais pegar minha motinha ali sai por cima e acabou tranquilo tranquilo espero que você gostar do vídeo deixa o like compartilha cadê outro apertado da pista aqui eita porra valeu favor tô ali embaixo tô legal tô legal tô legal eu fui velho